Minha Moura Minha Moura Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá lutando, corneta tá doendo Ele tá zangado, tá querendo falar Já tá todo armado, tá pronto pra atirar Pega a metralhadora Tra, tra, tra Que a vingadora vai no tra Tra, tra Tra, tra, tra Tra, tra, tra Tra, tra Violino vai no tra Tra, tra, tra Tra, 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 tra As que comandam vão no tra Tra, acelerou Tra, 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 tra Tra, 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 tra Dominando Vou ensinar assim As que comandam vão no tra Minhas droguinhas vão no tra As que comandam vão no tra E eu vou acelerar As que comandam vão no tra Tra-tra-tra-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Sí, tão som ontem tuopera